Aos queridos gêmeos da família Bahia, Aloá e Salinas, que sua luz, força, amor, sorriso e energia sejam sempre duplicados. Que a abundância, saúde e felicidade lhes acompanhem por onde seus caminhos os conduzam. Dunas, Laurinha, Juliana, Odara, Noca, Gus, Pri, Dodi, Quincas, Bel, Duca, Chico, Guilherme e Arthur. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Lá, 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 Lá Eu preciso ter força, eu preciso ter raça, eu preciso ter cana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas eu preciso ter mãe, eu preciso ter graça, eu preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Ei, 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 ei 7, 8, 8, 7, 8, 9, 10 E aí